Aqui é quinta-feira, nesse hospital, e o mistério dele é esse, em cima dessa caminha aí, já veio outra, quando tava lá no outro corredor, era pior do que essa, eu não aceitei a troca. Aí quando foi depois chegou, uma mulher disse, bora, passa, passa, aí eu disse, passa não, que eu não vou botar, tirar o passeio, quando vai botar pra outra, pior. Aí não aceitei, eu digo, eu quero uma melhor, mas eu tô pior, não deixo não. Aí tá aqui, então eu acho um absurdo, ele tá todo arrebentado, a coxa dele tá que faz pena, e eu não tive, só o médico vem pedir, eu disse, eu não pedi, ele falou com a menina, mas tava dependendo do Marqueiro, aí eu dizia, Marqueiro, me ajude, aí ele dizia, ah, não posso não, passava certo, não, do gênero. Mas eu vendo, aí comecei a me aperiar, como foi hoje, nem café é o futuro lá, eu digo, não, eu só vou tomar café, eu só como hoje, quando eu resolvi essa situação, também tirar do jeito que tava, não tirar não, eu queria primeiro meu ensaio. Aí graças a Deus, fui pra lá e bati a tomografia, com motorizada, aí o médico já vai dar alta, disse que...